O Juiz A pequena área, o bandeirinha gritou É malandragem do cara, o juiz não quis saber Disse o pênalti, desistiu Bola na marca do cal, a cobrança foi fatal E a rede sacudiu Juiz ladrão, juiz ladrão, juiz ladrão O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo Veja que juiz ladrão, o juiz meteu a mão O juiz meteu a mão, meu time perdeu o jogo Foi um verdadeiro roubo, veja que juiz ladrão Perdendo de um a zero, o meu time foi pra luta Jogava só no ataque, tinha uma garra maluca Um gol do meio do campo, no fim do segundo tempo O zagueirão empatou, mas o juiz anulou Inventou o impedimento Juiz ladrão, juiz ladrão, juiz ladrão O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo Veja que juiz ladrão O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo Veja que juiz ladrão Juiz ladrão, juiz ladrão, juiz ladrão O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo Veja que juiz ladrão, o juiz meteu a mão O juiz meteu a mão, meu time perdeu o jogo Foi um verdadeiro roubo, veja que juiz ladrão Juiz ladrão, juiz ladrão, juiz ladrão Juiz ladrão, juiz ladrão